Olha, cada absurdo que sai desse desgoverno que, olha, não tem nem o que a gente comentar. Absurdo! Pensa num absurdo igual esse. Na live de quinta-feira, o senhor presidente, o des-presidente aí, Bolsonaro, ele afirmou que as vacinas provocam AIDS. Isso mesmo. As vacinas provocam AIDS. Aí vejam só o que está acontecendo nesse momento. Facebook retira do ar live em que Bolsonaro associa vacina da Covid-19 à AIDS. O Facebook derrubou uma live em que o presidente Jair Bolsonaro leu uma notícia falsa afirmando que vacinados contra a Covid-19 estão desenvolvendo o síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Alegação que não tem nenhum respaldo científico. A informação é do jornal Folha de São Paulo. O vídeo da transmissão realizada na quinta-feira passada foi retirado tanto do Facebook quanto do Instagram. Abre aspas. Nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas. Fecham aspas. Declarou a publicação uma porta-voz da empresa. O Brasil registrou 187 novas mortes por Covid-19 neste domingo, ontem. Chegando a 605.644 óbitos acumulados desde o início da crise sanitária em março de 2020. No último balanço divulgado no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, também são 6.200 novos casos da doença. Mais de 21,7 milhões de pessoas se infectaram desde então. Tá aí. E aí, esses absurdos, a gente sempre vai ver até o final desse governo, se ele... E isso, ele tende a continuar, infelizmente, né? Até 2022. A grande esperança mesmo da eleição de Lula para poder mudar todo esse cenário caótico, horrível que o nosso país vem passando. Essa é a notícia que eu queria passar hoje para vocês. Continuem aqui se inscrevendo, ajudando o canal, fazer com que esse canal, ele possa ter um alcance maior. E conto muito aí com o seu joinha. É fundamental para que o YouTube reconheça que é importante e, com isso, ele possa se expandir mais. Obrigado e até a próxima.